Hoje aqui na Sportfit a gente vai falar na área de natação. Pra você que pratica natação hidroginástica, aqui você vai encontrar tanto pra criança como pra adulto. E tem vários tamanhos, inclusive até o G4, que veste um 54. Então preste atenção que tem ótimas opções. Eu quero começar falando dos óculos de natação. Tem vários modelos, várias marcas, e o bacana é que chegou, ó, quem tava esperando o desembaçador, você já encontra aqui na Sportfit, tá? Aí, antes de mostrar aqui os maiôs, eu quero mostrar também as tocas de silicone, que tem várias cores, também de várias marcas, e também infantil, tá? Tem os maiôs infantis, adolescentes, e hoje eu mostro agora esse macacãozinho, que ele vai até o 54, como eu falei, tem outras cores também. Ele é super, assim, um tecido super gostoso, e as mulheres adoram, tá? Tem esse maiô que tá lindo, né, que é pra natação, mas ele já vem com filtro mais 50. Ele tem uma laicra maravilhosa, veste super bem. E a gente fala de natação, mas, gente, esse aqui com certeza você pode ir pra praia, vai pra um resort, né? E esse aqui também, olha que estampa linda. Então, você que tá assistindo a gente, e faz a hidroginástica, faz natação, você encontra, além dos maiôs, do macacãozinho, você encontra todos os acessórios, inclusive tem aquele que você coloca no ouvido pra tapar o ouvido, acabei de ver. Então, tem tudo que você precisa pra esse esporte aquático aí que você procura, tá bom? Tô na Regente Feijó, o telefone tá aí no teu vídeo, chama elas no WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou de repente comprar sem sair de casa, você pode tá aí mandando pra elas, elas enviam pra você, tá bom? Então, hoje aqui na Sportfit a gente falou da modalidade natação e hidroginástica, mas tem pra todos os esportes que você quiser, tá bom? Beijo e até semana que vem.